Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Traz a Jack Denos que elas ficam loucas Rebola e vai com o dedo na boca Traz a Jack Denos que elas ficam loucas Rebola e vai com o dedo na boca Traz a Jack Denos que elas ficam loucas Rebola e vai com o dedo na boca Traz a Jack Denos que deixa ela louca No baile da 17 ela desce ela sobe com o dedo na boca